No nosso parlamento, por bastante tempo, já no fevereiro de 2022, há um andazão grande sobre a economia informal na rua, e há um promédio de quase 20% do nosso GDP. É grande, e tem muitas coisas a suceder na parte da nossa economia, e agora, no nível de governos, instituiu uma comissão, que consiste em economia de saco, departamento de imposto, direcção de trabalho, e também a ATIA, nosso partner no setor privado, para o projeto aqui, e não há de servir para nós um plano nacional para reduzir a shadow economy. Então, agora, nós temos que apresentar isso aí na memória do parlamento, com a intenção para, naturalmente, explicar o que nós estamos fazendo, e para não se perguntar na comissão mesmo, na esperta, para dar um engajamento alto de memória do parlamento, que não se perguntam muito válido, e não pode acontecer na direcção, por exemplo, de parte de Belastem, parte de SVB, parte de ATIA, tudo isso aqui, e também, por contestar alguma pergunta, assim, é informando o parlamento, e também o povo, para mostrar o que nós estamos fazendo, porque é um projeto muito importante para a AENA Benidero, que consiste em um plano de acção para diferentes AENA, 24, 25, 26, 27, e é importante para conhecer, compreender como a economia informal está traz, e como para reduzir a shadow, é também um effort que os diferentes ministérios devem executar, e na final do dia, é também três melhorações para, é também para comprar a economia informal, é também para trazer a economia informal, para competidores, para criar um melhor level playing field, também para o governo, que é o fair share, e é também para trazer a economia informal, com nossa pagana parte, então, assim, tem diferentes vantagens, para implementar esse plano aqui. A intenção que nós temos aqui, é para reduzir e formalizar, então, nós queremos ajudar a gente, em que é o sector operacional, para formalizar. Muita quer como país desenvolver, nós temos esse effort aqui, a economia informal está existindo, vamos fazer de toda a economia, por exemplo, a economia é apenas desenvolver de maneira rural, por exemplo, também tem uma economia informal, de um promédio, vai comprar de mais ou menos 10%, de nós, mais ou menos 20%, Então, nós queremos reduzir isso, nós estamos mais em linha com a economia mais disponível.